E aí galera, tudo bom, todos, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, estamos aqui hoje na Carroa Cherry, aqui de Sumaré, viemos filmar um pouquinho os carros para vocês, infelizmente nós não estamos conseguindo filmar esse carro na rua, na avaliação normal aí, que a gente está acostumado, mas vamos aí filmar para vocês um pouco e apresentar um pouco o carro para vocês. A gente vai filmar primeiro o Tigo 8, depois nós vamos filmar o Arizo, então fica ligado aí, beleza? Essa é a nova Tigo 8, olha que maravilhosa, cara, olha a frente desse carro, que coisa mais linda, essa grade nova da Carroa Cherry, os faróis em LED, full LED, tanto farol quanto farol de negrina, olha o detalhe desse para-choque galera, coisa linda, 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 o carro é maravilhoso, uma pena a gente não conseguir andar com esse carro, né? Esses carros não estão disponíveis para os test-drives, nós estamos brigando aí para que assim que tiver o test-drive nós conseguimos filmar para você, vamos dar uma geral, né? No carro, olha o tamanho desse carro galera, o carro ficou muito grande, são sete lugares, né? Olha esse detalhe maravilhoso aqui em cima e na base do vídeo, sensacional. As rodas são de 18 polegadas, freio a disco nas 4 rodas, como é comum nos carros da Carroa Cherry, eles são bem recheados aí de opcionais, de itens de segurança também. Olha a traseira desse carro, que coisa mais linda, lanterna também em LED, full LED também, acho que só a luz de ré, que seria aí a loja, depois a gente vai tentar acender para vocês darem uma olhada, o para-choque, duas saídas de escavamento verdadeiras, não são saídas de escavamento falsas, como acontece em alguns carros da Pronta-Volks, por exemplo. Olha lá. Olha o porta-malas desse carro. O volume do porta-malas é de 889 litros, isso quando o banco está assim, né? Quando o banco está na posição utilizável, o porta-malas fica bem menor, como vocês conferem no vídeo aí, ó. Tá? Acalamento do carro, o espaço. Olha o couro utilizando, galera. Vamos lá. Banco traseiro. Só acho que fica devendo aí uma saída de ar traseira, né? Pra quem anda atrás, geralmente é criança, né? O espaço é bem limitado, mas sente falta aí do ar-condicionado saída traseira. Peraí, deixa eu ver se eu consigo trazer o banco aqui. Eita! Isso aí. O banco corre em trilho, logicamente, pra facilitar a entrada para o banco traseiro e também aumentar o espaço traseiro e quando não está sendo usado, você também tem um bom espaço. Outra coisa muito legal, carregamento USB e saída de ar traseira. Show de bola! O acabamento da porta traseira também é bom, não é só na dianteira, né? A traseira também eles capricham. Troco. Tá buzinando quase o porta-malas aberto. Porta-malas elétrico, tanto pra abertura quanto pra fechamento. Olha que legal este LED que o carro tem. Então, você vê que o acabamento é muito caprichado, né, galera? Muito caprichado. Vamos dar uma olhadinha no painel. Qualquer semelhança do painel digital e difusor de ar com a Ford Territory é mera coincidência, beleza? O carro é bem completão, galera. Olha o teto panorâmico, coisa maravilhosa. São seis airbags. Olha que legal essa parte também. Flutuante com iluminação. Aqui também, ó. Vamos ver se eu consigo falar. Antigo também iluminado. O carro é bem completo. Assistente de partida em rampa. O volante revestido em couro de boa qualidade também. Você vê que o carro é muito bem acabado, cara. Me surpreende demais o acabamento do carro, né? O carro é muito bem feito, muito bem construído. Bem seguro também. Várias fitas de segurança, como eu falei, são sete airbags, né? Olha o consumo do carro. Carra é abastecido somente com gasolina. Novo motor da cidade. 12 na estrada. E aqui tem uma novidade aqui nos Caoa, né? Nos Cherry. Deixa eu abrir aqui pra vocês. É, tudo com uma mão é difícil, né? Aqui é uma novidade, galera. Aqui nós temos um novo motor turbo GDI, né? Ele é um motor de 1.6 turbo, de 187 cavalos e 28 quilos de torque. Um câmbio DCT de sete velocidades. Um câmbio de dupla embreagem de sete velocidades. Com bom funcionamento até que eu sei. Olha o tamanho do turbo aqui. Vou pegar de outro ângulo. Não é uma turbina tão grande, né? Comum também, os carros turbinados aí, pra dar um size. Cara, o carro é maravilhoso, de verdade. Vou fechar aqui de novo. Boa. Os detalhes. Vamos ver se eu consigo ligar o farol aqui. Pra vocês darem uma olhadinha. Então, partida no botão. Chave presencial. Bem acabadinha também. Olha que legal o painel. Mostrando que tem uma pessoa sem cinto e a porta tá aberta. Modo de condução. Sport. Mudo o painel, fica vermelho. Econômico. Fica o modo azul, certo? Então, bem legal a gente acender os faróis. Pra vocês darem uma olhada. Isso aí. Será que precisa fazer mais alguma coisa aqui? Aí, vamos lá. Vamos ver o farol. Coisa linda, né, galera? Meu. O carro é lindo demais, cara. Lindo demais. Confesso que eu tô... Tava doido pra andar nesse carro. Olha que coisa mais linda, velho. Sensacional. Led na placa. Olha o que eu falei. O acabamento é show de bola. O carro oferece muitos opcionais, muitos opcionais. Vou tentar dar uma lida aqui em tudo que ele oferece. O legal desse carro é o ar-condicionado de dual zone. Deixa eu ver se eu ligo aqui pra vocês darem uma olhadinha. E tem ativação remota, né? É os botões touch. Tá vendo? Olha que legal. Tá com esse plástico aqui. Eu tô com dó de tirar. Pra ligar a multimídia. O ar também aparece na multimídia. O volume. Esse couro no centro aqui, o chão de bola. Tem também o carregador por indução, que é aqui. Então, se eu colocar meu celular aqui, ele carrega por indução. A multimídia de 10 polegadas, que também é outro show à parte. Infelizmente, ela tá aqui com uma película protetora também. Não vai dar pra gente ver muita coisa. Outra coisa muito legal é a câmera 360 graus. Deixa eu tirar isso daqui, né? Pra vocês terem uma noção melhor. Olha que legal. A qualidade da câmera de ré. E aqui nós temos a visão 360 graus. Que auxilia demais, demais, demais. Quando a gente fala em estacionar um carro grande, né? Aí nós temos a visão também 3D. Olha que louco isso. Aqui, front view. View e rear view. Olha que legal. Você consegue, além de tudo, separar essas câmeras. Mas olha essa 3D. Que sensacional. Muito legal, né? Isso é um outro diferencial também do carro. Painel digital, como eu mostrei pra vocês. O banco do motorista tem ajuste elétrico. Chave presencial com destravamento por sensor. Com sensor de ponto cego. É um carro bem grande. Deixa eu desligar aqui. É um carro muito grande. Ele tem 4,70 de comprimento. Uma largura de 1,86. E um entre-eixos de 2,71. Por isso, um bom espaço interno. Então é isso, galera. O carro tá mostrado aí pra vocês, né? Aqui no fundo. Eu espero que a gente consiga filmar esse carro do mesmo jeito que a gente vem filmando todos os outros. Pra mostrar ele completinho pra vocês. É uma passagem só pra mostrar pra vocês o que o carro é e o que o carro oferece. E muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Foi. Tchau. 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 Tchau.